E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos aqui no Washington Wizards, né? Vamos seguir aqui a nossa série de MyGM no 2K24. Rapaziada, é o seguinte, é... Estamos... Estamos vivendo um momento complicado aqui no Washington Wizards. No último episódio, fizemos a nossa estreia, uma estreia simplesmente desastrosa, contra o Detroit Pistons, perdemos por 20 pontos pra Detroit. Não jogamos bem, não jogamos nada bem. Admito que eu fiquei bem decepcionado porque eu esperava bem mais do time e o time realmente não conseguiu performar. E aí, velho, eu simulei alguns jogos, joguei outros também, mas eu simulei a maioria. E, rapaz, a situação tá feia, viu? A situação tá feia. Olhando aqui pra classificação... Estamos na penúltima colocação do Leste, com apenas 9 vitórias e 19 derrotas. Estamos tendo um desempenho muito abaixo do que eu esperava. Eu esperava que a gente estivesse, pelo menos, aqui na briga por play-in. Beleza, não estamos tão longe. Se você for ver aqui do décimo pro décimo quarto, a diferença não tá tão grande assim. Mas, ainda assim, eu esperava muito mais, cara. Sinceramente, eu esperava muito mais. Só que o resultado não tá vindo. Estamos tendo um problema também com lesões. Durante as simulações, eu tive alguns jogadores se lesionando e um dos meus principais jogadores, que é o Finney Smith, ele vai ficar fora, cara, por um tempinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Ele vai ficar fora de duas a quatro semanas, velho. Duas a quatro semanas. Teve um problema no joelho, né? Joelho direito. Cara, bizarro assim, velho. Bizarro. Eu fiz algumas mudanças na nossa line-up. Jaden Hardy e Koulibaly viraram titulares. O time começou a jogar um pouquinho melhor com os dois no time titular. E aí eu comecei a dar mais minutos também pro Luckenar e tudo mais. Mas, velho, assim, tá bem ruim. Tá bem ruim. Tá bem ruim, a verdade é essa. Não vou tapar o só com a peneira. E, sinceramente, Se as coisas não melhorarem Até a... A... A trade deadline Eu estou pensando seriamente Em mudar os planos aqui da série. Mudar o rumo da série. Porque o meu objetivo Nessa temporada Era brigar por pós-temporada Brigar por play-in. Mas, se chegar na trade deadline E a gente estiver numa situação muito ruim Eu vou... Eu vou ir pro tanque, cara. Eu vou ir pro tanque Eu só tenho que confirmar aqui É... A pique, ó A gente tem a... A primeira... A gente tem a primeira rodada do Pelicans e do Magic É, eu não tenho a minha primeira rodada. É... Admito que eu não tinha reparado nisso. Mas... Que merda Achei que eu tinha a minha primeira rodada. Com quem tá a minha primeira rodada? Deixa eu ver. Ah... Cadê? Será que eu consigo... Ah, minha primeira rodada tá com o Houston. Minha primeira rodada tá com o Houston, hein? Será que eu não consigo pegar de volta, não? Deixa eu só ver aqui Só... Só, né? Só pra confirmar. É... Até que eu consigo, hein? Até que eu consigo Mas aí eu trocaria com a do Magic Como é que tá o Magic na temporada? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê? Aqui É, o Magic tá bem melhor do que eu É Se chegar na Traded Line Eu tiver numa situação pior que a do Magic Aí eu troco com o Houston Aí eu retomo a minha escolha E vou pro Tank Então Esse é o plano, tá? É óbvio que eu vou tentar melhorar as coisas É... Se aparecer alguma oportunidade interessante de troca Eu vou tentar fazer O cara que eu tava até pensando em Em ver o mercado dele É o Kisper Deixa eu até aproveitar e já ver aqui Deixa eu ver Pô, aquela pelo PJ Washington Já me parece algo interessante, hein? Se aparecer uma coisa boa aqui Eu já troco agora Já Já pra não perder tempo No momento que passa O carro do ovo aqui Aqui na minha casa Olha aí KCB E Peyton Watson, hein? David Rudd E Nas Reed Pode ser uma boa, hein? Mas só um ano de contrato Aí é foda Aí é foda Cara Vou te falar uma coisa Sabe o que eu vou fazer? Eu vou topar essa troca O Kisper Pelo PJ Washington Inclusive até casa, né? PJ Washington Em Washington É uma boa Eu vou topar essa troca Já boto o PJ Washington aqui Pra ser titular Boto o Kulibaly aqui no banco Óbvio que o Kulibaly vai ter minutos Botar aqui o Kulibaly Minutagem legalzinha aqui pra ele 15 minutinhos Aí eu boto o resto aqui no topite Bom, já fiz aqui uma troca Acho que o time fica um pouquinho mais equilibrado Com o PJ Washington aqui no garrafão Junto com o Gafford Vai me dar um espaçamento Ao mesmo tempo que vai me dar um pouco de defesa E assim Pô, essa troca saiu do nada, né? Essa troca saiu do nada Mas como eu tava falando, gente Eu vou tentar melhorar as coisas Vou tentar reverter essa situação Mas se chegar na Traded Line E tiver tudo ruim Eu vou partir pro tanque E aí eu tento pegar uma pique alta No próximo draft Mas aí não pra escolher Eu quero pegar uma escolha alta Pra trocar E aí acumular Pegar talento Pegar um jogador É... Um jogador diferente Um jogador bom Já Essa classe aqui Eu admito que eu Que eu não conheço tanto Acho que o único que eu conheço mesmo aqui É o... O... O Cooper Flag Deixa eu ver se conheço mais algum daqui É... Admito que daqui eu só conheço O... O Cooper Flag Mas aí se eu pegar uma escolha alta Vai ser pra trocar Entendeu? Então é isso Então é isso Feito aqui o disclaimer Bora pro... Pro jogo Aqui do vídeo Que vai ser contra Miami Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui mesmo Tá Só mostrar rapidinho aqui as estatísticas Dos jogadores pra vocês Só pra vocês Entenderam como é que tá Jaden Harden tá sendo o nosso cestinha Lembrando que aqui eu jogo com 20 minutos Com... Com 10 minutos por quarto Então isso influencia nas estatísticas Jaden Harden tá sendo cestinha Gerson Allen tá aqui com 10 pontos Aí vem Gaffer Com 9,9 pontos 8,2 ebots 1,3 bloqueios Topit com quase 10 pontos de média E 4 assistências Jogando em média 18,5 minutos O Topit ficou no banco Um tempinho Eu testei ele saindo do banco Mas eu prefiro ele jogando titular Então vou manter ele titular Aí vem Luke Enar Vem PJ Washington Que chegou agora Schroeder E aí o resto do time Cara, uma sacanagem O Finney Smith ter lesionado Meu melhor defensor Surreal, velho Surreal Enfim É isso É isso Bora aqui pro game então Bora encarar Miami Miami que vem com Josh Richardson Tyler Hero Jimmy Butler Caio Kuzma E banda é bairro Eu que troquei o Kuzma Pra Miami, né Deixa eu Trocar aqui o uniform Isso aqui é esse city Deixa eu trocar aqui também O do Miami Pra não ficar, né Mas vamos jogar com esse statement Aqui mesmo Vamos lá Bora pro jogo E sabe o que me pega, velho É que o time O time não é ruim É isso que me pega É um time que não tem Um overall tão alto Mas não é um time ruim Definitivamente não é um time ruim Vou deixar o Gerson Allen Aqui no Tyler Hero Marcação bem Marcação bem Forte E aqui PJ Washington Marcação também Pesada Aí o Caio Kuzma Eu posso deixar o O Jaden Hardy E aí Josh Richardson Fica o topite mesmo Aqui no automático A Debye Nosso menino Gafford Aqui pressionar ele muito Sem, muito com a bola Pra não deixar ele armar É isso Vambora Tá falando, cara O time não é ruim Isso é o que me pega Não é ruim Só não tem muito overall Olha o Heap De peça e tudo É um time muito interessante É um time que não tem Uma grande estrela É um time formado por Roly Players Mas são bons Roly Players Mas vamos lá Tem toda uma temporada Pela frente ainda É uma terra arrasada Ainda Ainda perto do meio Do ponto da temporada O que os coaches Podem pensar Nesse momento do ano Bom, esse é o momento Quando as equipes Podem começar A perder um pouco De foco Então, como o coach Keep the team Fresh Looking at Diferentes Em que você Pode envolver Um jogo diferente Um jogo diferente Um jogo diferente Isso ajuda os jogadores A revolver A nova ideias Boa Boa Boa, 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 boa Já estreando o PJ Washington Pô, essa troca do PJ Veio muito do nada Juro que eu não tinha planejado Eu juro que eu não tinha planejado Essa troca pelo PJ Mas pô, não tem como Apareceu a oportunidade Tive que abraçar Gosto muito do PJ Ele e o Gaffer É uma dupla Que me agrada muito Estão jogando muito Lá em Dallas Caneta para o PJ Diga-lhes uma chance De ganhar Toda noite Porque o Bam É capaz de fazer O Dirty Allen, por três Eles estão Bound by the Heat Eles virem Para essa E seguindo A perdão To the Grizzles E isso Foi um jogo Para esquecer Você gostaria de encontrar Alguns momentos A aprendizagem Mas eu acho que eles gostariam Deixar a página E ir para frente Sim, e rápido Como rápido Como possível Isso foi um jogo Físico Boa, Gaffer Os Wizards do God Um dos três Para o campo Para começar A partir do próximo Kuzma Contra ele De Deep, Washington A defesa de Butler Há um dos quatro Para começar Para chegar Em um fluxo Deixo Aqui é o Otabaya Nossa Que agressivo O Otabaya Para que estudo Ah, merda Boa defesa Washington 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 Está saindo 0-2 De Deep Washington Com o Renan Richardson Passa Washington Agora Aqui é Hardy Ele está Covido A hero E o Jaden Tudo bem Fiquei preso Boa Here's Richardson Boa Richardson Boa Goa Boa A moral Boa A moral Ele Que foi Jantado Pelo Weisman No último vídeo Precisa dar Uma resposta Porque Pô Passou Vergonha Boa P.J. Falta. Valeu, valeu. Boa conexão do top-pit com o Harden. Gostei. Excelente. Excelente, garoto. Ah! E é Kuzma com o balão para o Miami Heat. Allen contra Hero. Fica nele, Gerson Allen. Boa, Gaffer. A rejeição do Gaffer. Washington passa para o Gaffer. A rejeição do Allen. A rejeição do Washington. Vai, P.J. E um bom assisto do Allen. Excelente. Bela abertura do P.J. Nossa senhora! Gaffer está bem. Quem está no Butler? Vai, Harden. E aí complica, né? Aí complica, né? O Butler muito cobra da bola. A rejeição do Allen. A rejeição do mid-rank. Washington está saindo. 1-3 de além da área. A rejeição do jogo. O passe é para o Gaffer. Gowan está acompanhando o D. Ah, volta, 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 volta. Hum, essa troca aqui foi horrível. Ah, bela defesa do Adebayo. Bela defesa do Adebayo. Vai, Grayson. Ah, porra, Grayson. Tem que cair. Tá bom. E direto do Starcat, eles estão caindo o cacete. Muitas das 50-50 também estão indo para o caminho. Vamos lá. 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 Vamo. Big Ball. Big Ball. Isso é exatamente o que ele está procurando. Drainando o topiche. Adebayo com o elbow. Outra, Butler. Adebayo com o screen para Butler. Outra, Kuzma. Boa defesa. E você pode dizer que ele pensava que o triple ia cair. Ei, não sei! Agora, aqui é Hardy. Ele está guardado. Gaffer tem uma dificuldade enorme em finalizar com o contato. Sobe, PJ. Vamos, PJ. Bela estreia do PJ, hein? Bela estreia do PJ. Estou gostando dele. Estou gostando do menino. Bom começo. Defendendo bem. Servindo como opção no pick and roll. Abrindo bem para três. Me agrada. Me agrada. Me agrada muito. Me agrada muito. Tyler Hero que vive grande momento, hein? Como bom esse treino de treino de três pontos nos últimos cinco jogos. Ele está encontrando os lugares abertos no perimetro e quando ele está dando bons looks, ele não está ganhando. Agora, aqui é o Hampton. Ele está avaliando um pouco mais de 5 pontos por volta. O Hake é o melhor herói. A bio abaixo. Gafford está lá. E, Kevin, eles precisam ser consistentes com o seu esforço nas paredes. Se você olhar o score de box, eles estão em uma desvantagem definitiva. Agora, aqui é Schroeder. Se você olhar os números de score, agora ele avalia cerca de 9 pontos por volta. O Hake é Martins. Deve ser certeza de que ele não lhe damos muito bom. No arco. Reboundado por um gol. Então, para o Wizard, o seu último jogo foi perdido para os Hawks na Atlântia. Ei, eles tinham suas oportunidades, mas, vamos dizer, eles chocaram da linha. É difícil ganhar assim, na rua. E você não consegue fazer isso. Quando você está em um grupo de oponentes, você tem que pôr 3 throws. Isso custa muito. Agora, aqui é o Mark. Ainda sem um basso. E esse aqui, ele põe no arco. E não é bonito. Você só tem que pôr uma missa assim. Nossa defesa está aparecendo bem, viu, cara? Que a defesa do Miami também é brincadeira. Ah, for a shoulder. Não é possível. Por que você perdeu essa bola, Schroeder? Tá de sacanagem. Aqui é o Harden. Ele está jogando um grande papel para ele no final da ofensão, avançando cerca de 12,5 pontos por jogo. E Schroeder... E o último jogo para o buzzer está fora. E o jogo foi bom. A gente viu algumas defesa no botão. Não foi boa. O primeiro quarto não foi de todo ruim, não. Longe disso. Nossa defesa funcionou bem. O problema está sendo a nossa execução no ataque, cara. Ainda não está ideal. Mas vamos pegando no tranco. E aí, por que eu tomo golpes quando você consegue ganhar seus pontos na torta? Isso funcionou maravilhoso para eles. Na quarta, vamos ver o tipo de ajustamentos que se faz. Entrou o Isaac Ider. Entrou o Isaac Ider. Então, ele está passando por lá no nível do seu score. E agora... O que é como ele colocou o cara lá no final da ofensão? O que é como ele colocou o cara lá no final da ofensão? E aí, o Isaac Ider na 5. O problema é botar o Ider para marcar perímetro. O que é como ele colocou o Ider para marcar perímetro. Tem que chutar. Sobe. Meu Deus do céu. E apesar do Si's disadvantage atingindo o coração da defesa. Sim, não o impedir nesse lugar. Às vezes, os defenderais mais altos são ajudados para o impedir. O Ider para marcar perímetro. Ele colocou o pick. E Allen lançou o Ider para o deep. Ele está rebondido por Jovic. Ele perdeu aquele, mas eu vi ele atingir de atos 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 de atos. Falta. Beleza. Quebrar essa sequência deles, pelo menos. Boa. Boa rebote. Vem, PJ. Washington com nós. Renan Richardson. O Basta Canarn. Outra para Martin. Isso é o Allen. Wilson Allen. Vamos. Uma hora ia cair, pô. E o Martin coloca o bola em suas mãos de atos de atos de atos de atos. Boas coisas aconteceram. O Allen. 23 pontos para ele no último jogo contra o Memphis. Passa o Diobich. Testou bem, vamos. Falta. Vem, PJ. Vamo. Aí eu dormi Aí dormiu, aí dormiu Confiei, confiei Puts up a T3 Rebounded by the Wizards And there's the pass to Washington He kicks to Martin Canard on the wing Vamos Canard Pro empate Tô gostando do Calé Martin Atuando como Playmaker Tô gostando muito, cara Gostando mesmo Ah, voltamos pro jogo É isso Nada, nada é Nada vem do nada Vamos aos poucos Vamos voltando pro jogo Pegando confiança Sobe Boa marcação É, eu não consigo ver por que ele perdeu O D está perto Mas tem bastante espaço Agora contra Butler Agora, aqui é Washington 9 pontos no jogo Mas é uma coisa para jogar boa defesa Mas então alterar o chute E ganhar o rebond Isso é um bom dia Vai Caneiro Topic Aí Topic Marcando muito Hoje em Isso aí vacilando Nessa speaking room Que isso? Canalha É muito canalha É muito canalha Cavou essa faltinha Safado Safado demais Boa A movimentação foi excelente A movimentação foi excelente Vai PJ Ah Ah Dá um encerro Não tem nada Washington Trabalho Washington Passa Washington Passa Passa Canard E o futebol Daniel Gaffer E o que é isso? Cabassada Meu parceiro Que cabassada Vai Topic Pô brincadeira Essa marcação Inacreditável E defensivamente Eles estão Em suas mãos Cada vez que A bola Vem dentro Outside Martin Washington Passa Para Martin Eles precisam Essa É Subimos Pega Sacanagem Tá de sacanagem Parceiro Mac perde Esse rebote Porra Amo o time Vamos jogar com vontade Vão querer jogar A gente precisa de mais uma Uma run E pij Nossa A debaio é Implacável Transição Defensiva Nossa Tá muito Runda Run de 11x3 Para os caras Bela jogada Bela jogada $2 A debaio é A debaio é A debaio é A debaio é Pega meu A debaio é A debaio é Pega meu Vão chave Para oato A debaio é 109 Em uma primeira Há Están Están Estou lutando aqui na ofensão. Sim, um pouco de um espelho, para certeza. Washington com a escravação no Hero. Vai dentro. Ah! 4 em 3, eles levam ele. Butler com o balão, e Allen pega ele afetivamente. Outra, Hero. Otabayo com a escravação para Butler. Acta Hero. E é o Miami com outro. E um bom 6 centos atrás do Hero. E o Hero está matando a gente, cara. Nós temos uma 9 segundos entre o chão de palco e o chão de palco. Agora, aqui é Hardy. Ele está cobrado por Hero. Passa para Washington. E aqui é Hardy. Martin com a escravação no Hero. Aqui é Hardy. Kuzma põe ele. Kuzma tem 4 rebounds agora, hoje. Do downtown. E novamente, Miami com a tripla. E aqui é o que Kuzma quer continuar melhorando. E encontrar uma consistência. Ele sabe que pessoas como ele tem que continuar atingindo 3. Para ficar no chão. Merda, a gente começou o segundo quarto mó bem. Mó bem, velho. Está matando a gente esse pick and roll com a Debye. Está matando o nosso time. Matando de uma forma inacreditável. Vamos embora, vamos embora. Segundo tempo pela frente aí. Vamos manter a confiança. Manter a confiança alta. Jaden Harden está muito mal no jogo. Nossa, o nosso aproveitamento nos arremessos está horripilante, cara. Miami está moendo o nosso ataque. Mas moendo gostoso. Sem dó. Se quer cair essa bola. Tchau, tchau. Vem, PJ. Vamos! É, quando jogava aqui não fazia isso, né? Não tem muita resistência no interior e eles estão tomando uma avanção. E, Greg, parece que cada noite o Kyle Kuzma vai colocar em double digits. E ele tem o potencial de ser um double-double-double. Ele só precisa ficar mais agressivo no Glaxo. E ele não põe eles por a cobertura lá, mas eles não podem contar com ele para continuar perdendo. Os Wizards traiam por 15. Allen fora. Agora o passe para Martin. E uma missa lá no intervalo. E outra missa. Ele está tendo um jogo realmente gordo. Sim. Apenas tão agressivo que você pode ter, você está certo. Há o Hero com a 3. Eles pegam a sua missa. Mas o gol é bom para o gol. E agora eles foram capazes de desligar o meio. Agora, aqui é Hardy. Ele está cobrado pelo Hero. Allen para a 3. E a 3-ball é boa. Allen tem 11. Eles foram incríveis desde além. Aqui no segundo. E ele não põe ele. E ele não põe ele de outra maneira. E vamos ver algumas stats. Aqui são os números para o Kuzma. Ele está colocando cerca de 14 pontos a noite. 4 rebounds e 2 assistentes. E ele fez o seu trabalho para o time. Definitivamente fazendo um impacto. O número é, se você olhar para eles, impressionante. E ele não põe ele de outra maneira. E ele não põe ele de outra maneira. Washington com a escravação. Richardson. Volte para Washington. Põe ele para o 4-ball. Desde o gol de futebol. Ele põe o bola 12 vezes. Um bom trabalho para a escravação. E aí. Um bom trabalho para levá-lo para o rio. E ele não põe ele de outra maneira. É o tempo que se chamar para o calor. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguir nessa pegada. Alguns dos grandes passos passos passos. E o NBA está na sua escravação agora. Estas são os assistentes nessa posição. No ano passado. Número 1, Jimmy Butler. Ele só vê todo o chão bem. E da linha, é aquela visão. que o permite penetrar e encontrar o homem aberto. Em uma área muito escravação. Mas é uma coisa, não só fazer isso na meia-corda. Mas ver isso na meia-corda. E reconhecer seus 4 outros inimigos. Esses habilidades de passos passos são especiales. Ele é um grande jogador. E fazendo tudo que ele puder. Para crescer essa linha. Hum. E empatear com essa coisa. A equipe está tendo um tempo difícil. Conteindo ele. Atacando. Tudo bem lá. De volta para o Martin. A escravação em 5 minutos. O Washington tem que tirar a nossa escravação aqui. E a escravação de escravação. E a escravação de escravação. Em 4 segundos de violação. E eu fiquei perdido aqui na jogada. Deve ter usado a parede ali. E tentado explorar um mismatch. Ele não gastar muitas oportunidades. Na linha. E volta para o seu ponto. Número 2 em Stiles. Ele é apenas um trabalhador. Ele joga um jogador. Ele joga. Ele joga. Ele joga. Ele joga. Nenéca? Hora da Nenéca? Mas não sempre falam sobre Jimmy Butler. O jogador. O jogador. Acesse o jogador. Ele joga. No lado para o seu lado. No lado para o seu lado. O jogador. Ele joga. Então... Se você faz uma parte de cima. Não claro que ele precisa de espaço. Coloca contra o Hardy. O Herói não pode conseguir que ele caça. Só que não está lá do ponto de vista do ritmo. É realmente o eludindo. Allen encontra o Martin. Volta para Allen. Outra, Martin. 3G, essa hora do Herói. O Jimmy leva por 17. Na esquina é o Richardson. Outra, Butler. Um golpe de pedaço. Ele pega ele e coloca ele. E são 6 pontos para Butler. Caramba, cara. Allen fora. 09 a cego. A Washington. Vai para Marta. Marca, Marca. Marca! Marca! O Marca! O Marca! Não é possível. Não é possível. Eles ficam frio aqui? Isso é difícil. É importante que ele comece a trabalhar um pouco mais difícil para um gol mais alto. Descobre o gol mais alto. Jimmy Butler com uma rebota. Minutamente liderando por 17. Richardson fora. O futebol é complicado. O héroe põe para o Richardson. Põe o 3,5. O Richardson tem que ter ele na mesa com três lá. E parece que todos os passos que eles fazem estão levando a uma jogação. É apenas um grande gol que está movendo. No lado da esquina, Allen. Ah, Caleb. Não precisamos ver essa falta. É duro. Complicado demais. O time está aqui. Os Wizards decidem falar sobre eles. Vamos ouvir vocês. Mais uma vez. Vamos fazer um gol. Os Wizards estão indo para o 4,10. Em seus golpes. O time simplesmente não consegue reagir, velho. Não. Não tem um gol. O Martin está atingindo. Martin com o héroe. O Héroe. Há um gol para o Martin. E ele empurra o. Ele fornece o. E não é fácil. Creditando para o assisto do. Eu sei que podemos dizer que ele estava jogando possum um pouco ali na primeira half. Porque parece que há um cara diferente lá fora. Muito mais assertivo. E fora de bairro, enquanto os Wizards ganham possesão? Ficou maluco, Jimmy Butler também. Aqui uma olhada para o que está chegando para Washington. No domingo, eles vão beijar Joel Embiid e o Philadelphia 76ers. E então, no domingo, eles vão enfrentar contra o Paul George e os Los Angeles Clippers. E, Kevin, eu acho que você tem que olhar isso como uma oportunidade de levar um passo em frente. Paz de Eden Hardy hoje. Especialmente se você é um jogador que não se enlouquece. Ou seja, o mindset é que eu tenho que ter o próximo para ir. E você não quer colocar tanta pressão em si. E então, o Miami, novamente, está voltando. Um diferente para o Miami. Jovic está entrado e é o Hampton para Kyle Kuzma. Aqui é o Kanaak. Ele dá o time uma ofensão de bem forte. Um pouco menos de 10 pontos no dia. Bastacula Bali. Ele seta o pão. O outside para Martin. Toma o 3! Sins a tripla. E ele já tem 10 pontos no segundo ano. Me parece que as outras quatro jogadores já desapareceu aqui ao momento. Marcação irrelevante do Coulibaly. E não é tão agressivo do exterior como eles estavam na primeira half. Apenas com os pontos altos, jogando inteligentes com a lead. 1,39m na terceira quarta. 6 para chutar. 3,39m na terceira quarta. 1,39m na terceira quarta. 2,39m na terceira quarta. E uma chance de se apoiar com alguns números aqui. Apenas com o descanso para Miami. Estou em amarelo com o jogador. O jogador todo o jogo. E não tem chance de se mover sem o jogador. Esse estilo faz isso tão difícil de defender. E tem outra coisa que está acontecendo agora para eles que tem que ter confiança. E é o 3-ball. Eu quero dizer, o jogador está caindo para eles. E eles estão caindo. E com o jogador fora. É uma grande diferença. O jogador está caindo para o jogador. E o jogador está caindo para o jogador. E o jogador está caindo para o jogador. E ele traz uma chance na linha. Em primeiro lugar, o jogador está caindo. Boa marcação. Passa para Hardy. Ele colocou o pique. E ele vai com o Jean. Reversou. Isso foi bonito. Acreditou com a habilidade do jogo. E aqui é Zero. Ele vai trazer para o Miami Heat. Eles hostam os Spurs depois disso. Esse jogo vai ser um passo rápido antes de atingir a rua novamente. Aqui é o Hockey. A direita. E ele dá a chave para o terceiro. Depois o Schroeder tem que entrar para o Whizards. O Richardson tem que entrar para o Miami. Temos 22 segundos em terceiro. Schroeder contra o Richardson. E aqui é Schroeder. Nada no fone. E o Schroeder também. Hoje está uma merda. Não consegui não fazer nada com ele. Temos uma diminuída aí no fim do terceiro quarto. Vamos ver se a gente... Sei lá. A gente dificulta um pouquinho a vida do Miami no quarto período. Estrela. Nossa, brinca... Decepcionado demais com o time, velho. Admito que eu tinha uma expectativa bem maior. ... ... A gente tem que ter a mão. Temos o Dennis Schroeder. O Grayson Allen está lá com o Martin. E aí é o Luke Kunaan. É o 5 e o 4 para o Whizards. E ele faz aquele 1. Troca. Troca. Ah, o Grayson. Deve ser um com tinta e cor aí. Fica complicado do meu lado. Aqui é Schroeder. E o Basta Kunaan. Um movimento de bola de água por Washington. Schroeder trabalhando. ... Ah, ele. 1 a 2 a 3 a 1, 2 a 3. Estão dando um brecha para o arremesso Vem de novo, vem de novo, vem de novo, rápido, rápido, rápido Boa Merda É para o Wilson Allen que está mais aberto Boa Ah, que merda Segura essa bola Ah não, Gefford, sem falta, cara Até dava para a gente buscar esse jogo O Gefford fica toda hora cometer um falta E quase não joga Maldito Aqui nós vamos, Kuzma vai para o arremesso Lançando o treco Reboucação do Wizards Agora, Schroeder Acabou Acabou Schroeder, fora Ele está guardado por Adebayo Canard por três Háquez com o rebote Háquez com o rebote Háquez com o seu quarto rebote Háquez com o seu quarto rebote Sim, esse rebote vai lá Richardson tem nove pontos na segunda parte Ai ai Cheguei a sonhar, viu Cheguei a sonhar, viu Allan Allen outside They need This Rebounded by Hampton Wouldn't surprise me to see him find his touch and still be a factor Don't count them out yet Now the pass to Kuzma To the middle Here's Adebayo It's wrapped Só para fazer uma graça. Só para fazer uma graça. Debaio eleita o jogador da partida. Merecido. Goliu o nosso ataque. Ele está. E nós vimos isso novamente. Ninguém pode ter feito com o bores. Ele silenced esse crowd com um descoito. Ele é a habilidade de tronar o o oz e a hostilidade de um descoito. É muito especial. Outside. E três. E eles tinham um bocado de coverage que turnaram no cover. Richardson contra Gafford Agora aqui é Butler, guardado perto, perdeu o objetivo, agora caiu em 40% 4 de 10 Allen fora, coloca um 3 Está pegado pelo Height, Autobio Richardson fora, passando para Autobio Olha isso, coisa ridícula Coisa ridícula Olha E aí 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 Brincadeira! Que vergonha! Que vergonha, meus amigos! Meu Deus do céu! É, vai ser duro, hein? Vai ser duro, cara. Se bobear, o negócio vai ser tanque mesmo, hein? Se bobear, vai ser tanque nesse segundo ano. Bom, PJ Washington foi o melhor jogador do time, com um duplo-duplo de 13 pontos e 10 rebotes. Boa estreia dele. Caleb Martin, 13 pontos. Foi bem no segundo tempo. Grayson Allen, muito abaixo. Jaden Hardy, muito abaixo. Zach Idey, tem uma boa participação. 3 blocks pra ele. Boa participação. Dennis Schroeder, mal. Kenar, mal. Topic fez o dele. 10 assistências, é o que eu quero dele. Gafford, horrível durante o jogo. Problemas com faltas no jogo inteiro. E aí, o resto também não ajudou muito. Gary Harris nem jogou, cara. Ah, pegando aqui o Miami, né? Tyler Hero, 17 pontos. Banderby com 17, 17. Caio Kuzma, 15. Jimmy Butler, 10. É, basicamente todo mundo contribuiu aqui, né? Ah, olhando aqui a comparação. Matamos 8 bolas de 3, mas com 29% de aproveitamento. Então, ajudou muito. Nosso banco contribuiu. Tivemos mais blocks. 9 turnovers. É. Nossa, Miami dominou nos pontos no garrafão. 42 pontos no garrafão. Nossa, brincadeira, hein? É, meus amigos, é duro. Não é fácil comandar o Washington Wizards, não. Não é nada fácil. Agora a gente vai ter um calendário extremamente complicado. E vamos ver. Vamos ver o que eu arrumo até a trade deadline. Mas pelo andar da carruagem, vai ser tanque. Vai ser tanque nessa temporada. Enfim, deixa aí nos comentários a sua opinião. Você acha que eu tenho que ir pro tanque? Você acha que eu tenho que tentar uma super troca? Pegar as piques? Jogador e tentar uma, duas estrelas? Talvez tentar pegar duas estrelas aí em meio de troca? Por meio de troca? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou deixa o like, se inscreve. E até o próximo episódio, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.